Ano passado perdemos um grande músico paraibano em um acidente de carro, Radegundes Feitosa. Em sua homenagem foi criado o Requiem para Trombone, tema do comentário de hoje do quadro Toque de Classe com Vladimir Silva. Na liturgia cristã, o Requiem é uma missa especialmente composta para um funeral. O termo foi retirado da expressão Requiem Eterna Dona Eis, que significa dar-lhes um repouso eterno. Muitos compositores escreveram missas fúnebres, sendo as mais conhecidas as de Mozart, Brahms, Berlioz, Fouret e Verde. No Brasil, compositores como o padre José Maurício Nunes Garcia, Amaral Vieira e o paraibano Eléry Moura, também compuseram missas para os defuntos. Eléry Moura, inclusive, compôs duas obras nesse estilo. A primeira, o Requiem Contestado, na década de 90, e a segunda, o Requiem para um Trombone, composta ano passado. O Requiem para um Trombone, escrito em memória de Radegundes Feitosa, foi comissionado pela diretora do 13º Virtuose Festival Internacional de Música, a pianista Ana Lúcia Altino, e estreado em dezembro de 2010, em Recife, Pernambuco. O texto da obra é, na maioria, extraído do Requiem tradicional em latim, com algumas inserções de passagens bíblicas, como, por exemplo, Isaías, capítulo 41, e o Salmo 23, em português. De modo geral, o Requiem para um Trombone busca representar a jornada do trombonista Radegundes Feitosa, do plano existencial humano para o celestial. O trombone representa o próprio Radego, como era chamado pelos amigos. A soprano, um anjo guia, e os coralistas, um coro de anjos. Essa ideia dá suporte à ordem escolhida dos movimentos, tendo como ponto de partida uma indagação existencial feita pelo trombone, no prólogo. A resposta vem primeiro com o anjo e seu coro, na invocação por repouso eterno e luz perpétua aos mortos, no Intróitos, e pedido de piedade ao Senhor, no Quíre. O anúncio do juízo final é feito pelo coro, no Diesíre. O trombone roga por salvação em Rex Tremende. O anjo lhe dá conforto, citando Isaías. Nada temas, pois estás aqui comigo, e já te seguro com a minha mão direita. Com o Salmo 23, o trombone, agora na voz do coro, faz sua profissão de fé ao Criador. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. No Sanctus e no Benedictus, todos estão na presença de Deus, e cânticos de louvor são entoados. Na sequência, há três invocações. Agnus Dei, dos anjos ao Cordeiro de Deus, Libera-me, do morto rogando para se livrar de morte eterna, e Lux Eterna, do anjo guia. Em Paradiso, evoca a entrada no paraíso. No epílogo, o trombone faz sua despedida. A obra é em boa parte baseada nas letras musicais que existem no nome de Radegundes. A para nota lá, D para nota ré, E para nota mi e G para nota sol. No prólogo, por exemplo, esse tema aparece de forma literal, com as notas transpostas uma terça abaixo. O nosso toque de classe fica por aqui. Até a próxima semana. O nosso toque de classe fica por aqui. 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 Dizem-se boat. Legenda por Sônia Ruberti